E aí, moçada nuclear! Gente, tudo bom? Olha, a gente vai estudar hoje uma característica da eletricidade, que é a corrente elétrica, certo? A corrente elétrica é um dos pilares da eletrodinâmica. E se vocês entenderem bem, a eletrodinâmica tem quatro características muito importantes. Essas características, elas são a tensão, a intensidade, que é o que nós iremos estudar hoje. Ela também é a potência daqueles corpos, as potências elétricas que nós iremos estudar e também as resistências que os corpos têm à passagem dos elétrons. Então, nós temos tensão, potência, resistência e a intensidade. O primeiro mosqueteiro dessa brincadeira que nós iremos estudar é a intensidade. E a intensidade, gente, conceitualmente, ela é uma medida de fluxo, onde eu tenho uma quantidade de cargas passando em um condutor. Eu tenho uma secção desse condutor e a quantidade de cargas que eu passo aqui, em um determinado tempo, ela gera o que eu chamo de fluxo de cargas. Esse fluxo de cargas é um sinônimo de corrente elétrica, tá certo? Gente, o fluxo pode ser medido em várias coisas na física. Ele pode ser medido nos elétrons. A água, por exemplo, eu posso saber o fluxo da água, que é a quantidade de água que passa em um determinado canto em um determinado tempo. Eu posso também saber o ar, a quantidade de ar que passa em um determinado tempo. Então, conceitualmente, fluxo, em qualquer que seja a circunstância, é a quantidade de coisas que passam ali em um determinado tempo. Então, o fluxo de cargas que passam em uma secção transversal em um determinado tempo, a gente tem a nossa corrente elétrica, que é nada mais, nada menos do que um conceito de fluxo. Gente, bem legal, essa corrente elétrica, ela seria, então, a quantidade de cargas que passa por tempo. Essas cargas, no sistema internacional de medidas, ela é dada em coulombs. Vocês sabem disso, né? A gente vem estudando isso na eletricidade. E esse tempo, no sistema internacional de medida, ele é dado em segundos. Então, a medida da corrente elétrica é em coulombs por segundos. Esses coulombs por segundos geram o que nós chamamos de ampere, que tem como símbolo aquele arzão, lembra? Em homenagem a um cientista muito famoso chamado ampere. Essa carga, nas questões, elas normalmente não vêm em coulombs. Então, vocês têm que tomar cuidado. Essa carga, ela pode vir em milicólomb e ela pode vir também em microcólomb. O milicólomb, gente, seria 10, relembrando, né? A menos 3 coulombs. E o microcólomb seria 10 a menos 6 coulombs. Então, vocês têm sempre que lembrar que se as cargas caírem em valores em submúltiplos de coulombs, e vocês terão aí que transformar em coulomb. E também, esse tempo aqui, ele pode vir em minutos e em horas. E você tem que lembrar que ele tem que ser dado em segundos. Tranquilo? Isso aqui é em segundos. Vocês também têm que fazer essa transformação. Se eu quiser saber a quantidade, ó, a quantidade de carga que passa pelo tempo, eu tenho a corrente elétrica. Agora, vem cá. Se eu quiser saber essa carga, a carga total que passou no condutor, se eu quiser melhorar ou mudar essa equação, e eu quiser saber a quantidade de cargas, eu vou ter a seguinte circunstância. Para eu saber a carga que passa, eu teria que ter a corrente elétrica multiplicada pelo tempo. Então, a corrente elétrica multiplicada pelo tempo vai me dar a noção geral de carga. Gente, nos dá a ideia de um gráfico. Olha que gráfico legal. Eu tenho aqui uma corrente elétrica e um tempo, certo? Digamos que eu tenha aqui quatro colômbios. Quatro segundos. Perdão, quatro segundos. E aqui eu tenho, sei lá, quatro amperes. Se eu quiser saber quanto de carga eu tive e que passou, quanto de carga passou, quanto passou de carga nesse condutor, só eu procurar saber a área desse gráfico aqui. Porque se vocês bem olharem, esse gráfico vai ser numericamente igual à multiplicação da corrente elétrica pelo tempo. A multiplicação dessa corrente pelo tempo vai me dar a ideia de carga. Então, isso aqui vai ser, seja lá, digamos, quatro vezes quatro, dezesseis colômbios. Então, no total, em quatro segundos, com uma corrente de quatro amperes, eu passei ao todo dezesseis colômbios. Beleza? Isso colabora com isso, gente? Porque se vocês imaginarem a corrente elétrica, digamos que seja dois colômbios por segundo. Se é dois colômbios por segundo, quanto de carga passou em dois segundos? Oxente! Se é dois colômbios por segundo, em dois segundos eu vou ter quatro colômbios. Então, o total de cargas vai ser sempre a multiplicação da corrente pelo tempo. E vai ser também retomando numericamente igual a essa área desse retângulo. Beleza? Uma coisa muito interessante que a gente tem que estar atento é que vocês vão estudar isso aqui, vocês vão estudar esse fluxo lá na eletrodinâmica. Quando vocês forem estudar circuito, vocês vão entender que todos os circuitos, eles têm, se eles tiverem uma determinada tensão, uma determinada diferença de potencial, eles vão fazer com que cargas vão de um lado para o outro lado. E aí, nesse momento, as cargas indo de um lado para o outro, a gente vai ter um fluxo. E esse fluxo vai ser equivalente à corrente elétrica. Tranquilo? Ficaram bem interessantes. Olha, gente, muito importante também lembrar que estas cargas que passam nesse condutor não obrigatoriamente precisam ser negativas. A corrente elétrica, gente, ela mede o fluxo de cargas. Sem se interessar se aquelas cargas estão passando ou são positivas, ou se elas estão passando e são negativas. Inclusive, quando eu falo de carga e de fluxo, eu também posso relacionar essas circunstâncias íons. Se vocês bem perceberem, em determinadas pilhas químicas, os elétrons passam de um ponto a outro, mas os íons também se movimentam. E os íons, se vocês não sabem, se vocês não lembram, eles têm cargas. Então, gente, isso aqui pode ser cargas negativas, cargas positivas, que podem, inclusive, ser íons. Quando eu tenho, por exemplo, um condutor, uma água, a água não é um bom condutor, mas eu coloco, por exemplo, cloreto de sódio naquela água, NaCl. Quando a água entra na água, ele se dissocia, porque ele é uma molécula iônica, molécula iônica não, ele é uma substância iônica, ela não é molecular, ela está só ligada ali por forças elétricas. Quando ela entra naquele líquido, ela se solta, e quando ela se solta, se eu colocar dois eletrodos íons, um positivo e um negativo, gerando uma diferença de potencial, as cargas positivas, os íons positivos, vão se movimentar para o lado negativo, e os íons negativos vão se movimentar para o lado positivo. E nesse momento, embora eu não tenha nem cargas positivas, propriamente dizendo, e nem cargas negativas, propriamente dizendo, mas eu tenho íons que estão em fluxo, e esse fluxo gera também uma corrente elétrica. Então, corrente elétrica, de forma conceitual, é qualquer movimento de cargas passando na secção de um condutor, em um determinado tempo. A grandeza corrente elétrica é medida em ampere, e esse ampere reflete a quantidade de coulombs que passa por segundo. Lembrando que, isso gera um gráfico, e a multiplicação dessa intensidade pelo tempo, vai me dar o número global de cargas que passaram. Tranquilo? Se vocês olharem no celularzinho de vocês, nas baterias, nas pilhas, vocês vão ter lá tantos amperes, tantos miliamperes. Toda e qualquer pilha, toda e qualquer bateria, oferece, para que as coisas funcionem, um movimento ordenado de elétrons. E esse movimento ordenado de elétrons, nada mais é do que esse fluxo que a gente está estudando. Então, quando você pegar uma bateria de um celular, quando você pegar uma bateria qualquer, uma pilha, você vai ver, e tem a curiosidade de olhar, quantos amperes estão passando ali. E ao olhar, quantos amperes estão passando ali, você vai se dar conta de que, naquele momento, cargas estão passando, de um lado para outro. O nome, dessa grandeza que nós estudamos, é ampere. Beleza? Ficou claro um pouco? Olha, quando a gente vai aprofundar um pouco isso aí nos circuitos, a gente vai ter que associar tensão, corrente, resistência e potência. E aí é um assunto mais para frente. É um assunto um pouco mais aprofundado. Por ora, entendam que corrente elétrica é esta relação entre carga e tempo. Beleza? Tranquilo. Gente, muito obrigado. Valeu. A aula foi massa. E aí A aula foi massa. E aí E aí O que é isso?